Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem também. Hoje, nós vamos fazer uma deliciosa cufa de frutas cristalizadas e uvas passas. Uma cufa de Páscoa, uma delícia! Vamos começar? Aqui, eu já tenho duas xícaras de açúcar, eu uso cristal mesmo. Mas você pode estar usando refinado também. Vamos acrescentar três ovos e em seguida vamos misturar muito bem. Misture bem até incorporar todo o açúcar aos ovos, ok? Agora, aos poucos, vamos acrescentando os demais ingredientes. No caso, duas colheres de margarina. Uma xícara de leite. Vamos colocar. Vamos já ir misturando. E em seguida, vamos incorporando a farinha de trigo. No caso, vamos utilizar três xícaras de farinha de trigo, tá bom? Olha só como ficou. Ela deve ficar assim mesmo, tá? Uma massa bem densa. Agora, vamos acrescentar duas colheres de óleo. Vamos misturar. Eu tenho aqui 200 gramas de frutas cristalizadas. Vamos colocar, tá bom? Vamos misturar. Esse processo você já pode fazer delicadamente, tá bom? Para misturar todas as frutas. Hum, o cheirinho é maravilhoso. Em seguida, vamos colocar 200 gramas de uvas passas. Eu coloquei aqui das brancas e das pretas, mas fica a seu gosto, tá bom? Antes de colocarmos na nossa receitinha, você dá uma passadinha de água nelas, para elas ficarem bem molinhas, ok? Senão, ela fica muito durinha. Então, fazemos isso. Você pode deixar também de molho, uns dois minutinhos na água, escorre a água e em seguida coloca. É só para dar uma amolecida nela mesma. Nelas mesmo. Vamos misturar. Olha que massa linda. Olha quanta fruta. Hum, vai ficar uma delícia. Agora, por último, vamos acrescentar uma colher de fermento em pó, ok? Meu forno já está pré-aquecido, agora vamos levar para assar. Vamos fazer o glacê de chocolate para colocar por cima do bolo. Numa panela, você coloca duas colheres de margarina, duas colheres de açúcar, duas colheres de achocolatado, chocolate de pó de sua preferência, e duas colheres de leite. Vamos levar ao fogo para ferver, ok? É apenas para derreter a margarina e misturar os ingredientes, ok? Então, uma servidinha bem de leve, super rápido. Derreteu tudo, está pronto. Agora, vamos espalhar o glacê por cima de todo o bolo, ok? Vamos espalhar por cima de toda a nossa ufa. Hum, que delícia. Fica tão bonita essa calda. É um glacê de chocolate. E vamos finalizar com uma farofinha. Hum, que dará todo o sabor especial. Para a nossa farofinha, vamos utilizar duas colheres de açúcar, duas colheres de farinha de trigo, e uma colherzinha de canela em pó. Vamos misturar. Essa farofinha, ela dá um sabor todo especial à nossa cufa. Fica com aquele gostinho maravilhoso de colomba pascal. Hum, essa cufa lembra muito a colomba. Fica maravilhosa. Agora, vamos espalhar por cima da nossa cufa. Hum, e olha só como ficou. Hum, uma delícia. Muita fruta, muita fruta, muita uva passa, um sabor super especial. Ideal para o seu café da manhã de Páscoa ou lanche da tarde. É maravilhosa essa cufa. Você precisa experimentar. E olha que delícia. Hum, olha a quantidade de frutas. É maravilhosa, deliciosa. Se você gostou, curte-me e segue. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.